Realmente, é um prazer estar, cantar com você. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você, e as mesmas emoções, sentindo. São tantas já vidas, são momentos que eu não esqueci. Como canta lindo! Tales de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei, saudades eu senti, partindo. E as vezes eu deixei, você me ver chorar, sorrindo. Eu tenho a sensação, que você riu de mim. São tantas já vidas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra você, e as mesmas emoções, se repetindo. Quem faz tua vida, e o que ela me traz? Na fé, que me faz, otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Nessas horas difíceis que estamos passando, né, lindos? Beijos, querido!